Você tem uma meta grande. Sim. Correto? Você tem que, obrigatoriamente, quebrá-la em pedacinhos. Sim. E esses pedacinhos só vão ser alcançados em mudança de rotina. Você tem que mudar alguma rotina. Eu ouço muito isso. Ah, Luiz, eu fiz três dias durante três anos e eu só perdi. Cara, você está fazendo a mesma coisa, então. O tempo todo. Você vai ter que mudar. Não é mudar o jeito que você opera. Tem que mudar tudo. Mudar roupa que você usa, o lugar que você está operando, o computador que você está. As horas que você opera, o ativo que você opera. Mudar tudo. Muda tudo. E muda uma rotina. Muda uma rotina. Então, a partir de agora, eu vou fazer o seguinte. Eu só vou entrar em um ativo. Só quando acontecer tal e tal coisa e eu tomar um cafezinho antes. É uma rotina. Se cria rotinas. Não é por menos que a Hortência parava e fazia assim, ó. Para arremessar uma bola. Rotina. Ela fazia priming. O porra do Cielo ficava se batendo. O Nadal fica mexendo no cabelo e fica arrancando o calção do rabo. Por que que eles fazem isso? É priming. É uma rotina de alto rendimento. Você cria rotina de alto rendimento para mudar. Que é o que você está chamando de pequena rotina. Né? De pequenas metas. 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 Obrigado.